Olha a chance, Roberto bateu no toque, goooooool! É do Brasil, Ramon, primeiro tempo do jogo, chute cruzado do Roberto, Ramon no meio do caminho, pegou, não tinha impedimento não, o Brasil sai na frente logo no inicio, 1 para o Brasil, 0 para o Catar. Olha o Escapurilo, domínio do Roberto, sobrou com o Brasil de novo, olha o Denilson, que bomba, goooooool! Um golaço do Brasil, Denilson, quadro número 7, olha o Brasil chegando, goooooool! É do Brasil, Ramon com a número 10, aos 46 minutos, primeiro tempo do jogo, tá aí a repetição, a TV peruana acabou perdendo o gol. Do Sul-Americano, formou com o Felipe no gol, a zaga era, olha o Roberto, cara a cara vai fazer, goooooool! É do Brasil, Roberto, quadro número 5, pode ser o gol da classificação do Brasil para as quartas de final, tá aí a repetição do Igor, olha o Igor, o passe do Igor para o Roberto. E gol do Brasil. É, e mais um gol do Brasil, TV peruana, mostrando o replay do lance anterior, perdeu, né? Mas é gol do Brasil, quinto gol da seleção brasileira, não dependemos mais de ninguém, o Brasil com 4 a 0 já estava classificado agora então, é, não bateu em ninguém na verdade, né? É, cobrança do Anderson, eu tenho a impressão que não desviou em ninguém, autorizado o Anderson, é caprichar, Anderson por baixo, goooooool! É do Brasil, Anderson por baixo, cobrando falta, com categoria, bateu do lado da barreira, bola rasteirinha, no canto direito do goleiro. 28 minutos do segundo tempo, o Brasil faz o sexto gol, Brasil 6, Catar 0. 28 minutos do segundo tempo, o Brasil, 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 o Brasil